Olá, estamos começando mais um Pet Patas hoje. Hoje nós vamos ter um quadro diferente. É um quadro que a gente já tinha no programa No Ar com a Vanessa, é o Transforma Cão, onde nós pegamos um cachorrinho, fazemos uma super transformação e depois devolvemos. Nesse caso, no programa de hoje, nós vamos transformar um cachorrinho da Anjos de Patas, que é o Bidiz, mais conhecido popularmente também como Júnior. Algumas pessoas chamam de Júnior, outras como Bidiz. Ele vive no abrigo há quatro anos e eu vou levar vocês para buscar ele comigo. Vamos lá? Gente, nós saímos do Transforma Cão agora e estamos a caminho da Anjos de Patas para conhecer um pouquinho da história do Júnior e buscar ele para tomar um banho e ficar lindão. Vamos lá? Já peguei o Júnior, ele está lá quietinho, lá atrás na caixinha de transporte. O caseiro contou um pouquinho para a gente que ele é muito bonzinho. Tem em torno de quatro a cinco anos, não dá para saber exatamente. Ele parece uma mistura de York com Poodle. Está com bastante nozinho, nós vamos fazer um trabalho bem legal dele lá. Parece sim ser muito bonzinho, ele disse que ele é muito bonzinho, principalmente com pessoas. É um pouco medoso, então talvez se for adotar ele, seria legal para colocar junto com uma fêmea ou então sozinho. Então na hora que chegar lá no pet, a gente vai ver como é o comportamento dele com pessoas. Olha gente, estou aqui, eu já estou com o Júnior, já deu para avaliar como é que está o pelinho dele. Ele tem um pelo bem fininho, parece um pelo de um Yorkshire mesmo. Porém, como está frio, eu não vou fazer uma tosa nele. Ele está bem embaraçado, como vocês podem ver, o pelinho dele está bem embaraçado. Eu vou fazer uma hidratação, vou tirar todos esses nozinhos que ele está, dar um bom banho, acertar o rostinho na tesoura, fazer uma tosinha bem de leve na tesoura, para depois, infelizmente, até ele ser adotado, ele vai ter que voltar para o abrigo. Então eu não posso deixar ele com o pelo muito baixinho, porque senão ele pode sentir frio lá. Então eu vou deixar ele bem bonitão e aí vocês vão acompanhar a nossa transformação. Oi, eu sou o Bidiz, ou Júnior, como o caseiro de onde eu moro me chama. Eu não tenho família, só meus companheiros de quarto. É tipo isso. Sou muito carinhoso e brincalhão. E estou bem ansioso para ficar cheirosinho. Assim, posso ser ainda mais feliz e completo. Quem sabe alguém não me adota? Quem sabe alguém não me adota? E para você que está interessado em adotar um cachorrinho, que já não é filhote, existem algumas particularidades. Geralmente, filhote, gente, ele dá muito mais trabalho do que um cãozinho adulto. Muito diferente do que outras pessoas pensam. Porque um filhote, ele vai comer tudo pela casa, ele faz xixi e cocô em todos os lugares, às vezes chora à noite com saudade da mãezinha. Um filhote, ele tem uma particularidade diferente. E nós vamos bater um papo com o adestrador, ele vai dar algumas dicas para vocês de como se pode ter um comportamento e uma adaptação diferente para quando você adota um cãozinho já adulto. O que é importante quando esse cão chega em casa? Na verdade, antes dele chegar, o ambiente já deve estar preparado. Ou seja, eu preciso pensar num cão que chega em casa. Ele tem que ter o local para eliminação, ou seja, para o xixi e o cocô, de preferência longe do local onde ele vai dormir e longe do local onde ele vai comer. Então, essa educação básica se inicia com a própria comida do cachorro. Eu preciso fazer com que ele entenda que durante o período que ele precisa ficar sozinho, ele tenha uma atividade que pode ser através de um brinquedo interativo, um dispensador de comida, um comedor interativo. Posso proporcionar para ele situações de ele procurar alguns petiscos pelo quintal, por exemplo. Então, isso vai facilitar essa habituação do cão no primeiro momento chegando em casa. Olha, gente, esse é o resultado do Bidiz, ou do Júnior para os íntimos lá, quem conhece ele, lá da Anjo de Patas. Olha, eu fiz uma hidratação nele, eu raspei um pouquinho a orelha, fiz uma tosinha na tesoura, porque como está frio, deixei um pelinho mais altinho e ele ficou bem fofão. Está super cheiroso, à espera de um lar. Então, se você tiver interesse em adotar um cachorrinho, ele é muito, muito carinhoso. Já se apegou, como vocês podem ver, ele é um querido. A única coisa é que ele não se dá bem com outros cães. Então, assim, se você quiser ter, não tem nenhum cachorrinho, é uma ótima oportunidade. Como eu já falei, ele tem em torno de 4 a 5 anos, já tem 4 anos que ele está lá no abrigo. E ele é bem conhecido para quem frequenta lá, Anjo de Patas. O Bidiz, porque ele tem uma história muito triste, ele foi resgatado muito mal, ele estava com a pata quebrada, passou por algumas cirurgias. E hoje ele está, ó, fortão, lindo, muito saudável, à espera de um lar. Se você tiver interesse em adotar, entre em contato com as meninas. Nós vamos deixar aqui o contato para vocês, quem quiser conhecer de pertinho o Bidiz. Tchau, tchau.